Música Primeira vez que vocês participam da Reconcitec? Pra mim é a segunda vez. Pra mim também. E o que vocês mais querem ver na programação? Eu estou animada com as palestras relacionadas à educação, a palestra de radade, claro, a publicação de trabalhos, eu quero ver os trabalhos na minha área, o que tem de novidade também, né? E esse ano vocês apresentam? Sim, eu vou apresentar um trabalho sobre resíduos sólidos, um diagnóstico de referenciamento nas áreas ao redor da universidade. E além da apresentação de trabalho, vocês vão participar de outra forma da Reconcitec? Sim, eu sou monitora da comissão de transportes. E eu também participo da monitoria, inclusive eu vou estar na palestra de Haddad, na mesa. Primeira vez aqui na Reconcitec? Sim. E está animado? Muito. O que você mais quer ver da programação? Rapaz, eu estou bem animado com as mesas redondas, porque tem temas que eu interesso muito, principalmente a inovação científica, que é uma área que eu pretendo seguir. Tamiris, é a sua primeira vez na Reconcitec? Sim. E o que você está mais animada para ver? Mais animada, mesa redonda amanhã. Qual mesa redonda? De que tema? É sobre a internacionalização do UFRB. Charles, então você como servidor, está participando da Reconcitec, por quê? Rapaz, é com aspectos. Já que tem uma série de aspectos relevantes, e trata exatamente de tecnologias, a inovação, a integração, então isso me interessa. Então por isso que eu estou aqui, tentando participar, enfrentando o feeling, enfim, e eu estou desejoso e ansioso por todas as palestras. E o que você mais quer ver na programação? Rapaz, é o que está chamando bastante atenção se ele é a palestra de Haddad, que está todo mundo atento, e quero saber o que ele tem a dizer sobre os aspectos relevantes da tecnologia, que pode fazer esse paralelo. Então é isso que mais me interessa.